Fala pessoal, dica rápida na área. Você está prendendo prateleiras na parede e está sozinho e está com uma baita dificuldade para nivelar essas suas prateleiras? Eu apresento esse carinha aqui, que é um nível com traçador de linha por laser. É bem simples, você posiciona ele na parede, nivela, faz pequenos traços na linha do laser, aí com a ajuda de uma régua, você traça uma linha ligando essas linhas que você tracejou e por último confere. Beleza? Se você quer mais dicas como essa, segue o nosso canal, curte esse vídeo e compartilha. Um abraço!